Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Nesta sessão, nós recebemos mais materiais para o nosso acervo. Se você tiver alguma coisa interessante do Juventus, por favor, entre em contato conosco. Bom, esse está um pouco difícil de abrir. Mas vale a pena, é uma bela peça. É uma camisa da Adidas, Grenat. Bom, o flocado já está um pouco gasto. Número 9. A etiqueta foi cortada. Bom, o estado dela, no geral, é muito bom. Mas, lógico, a gente vê, por exemplo, alguns detalhes, como esses furinhos aqui. Bom, é um sinal do tempo, né? Estamos mostrando uma camisa da década de 80. Já faz muito tempo que ela foi fabricada. Bom, nos sigam nas redes sociais e curtam esse vídeo. Até a próxima.